Música Música Vox, vem chelou? Vox, vem chelou. Vox Quem nem achou essa vóa ali de um pequeno? Canção lá um pequeno, quem não tem valor e mexe em casa. Quem tiveram são não melhorar, quem não tem a trabalhar. Quem não tem a trabalhar? Quê está em casa de um pequeno? Tem uma pequena 5 ou 6. 5 ou 6. O que é que eles fazem? Eles fazem, já cada um controle do que aquilo com ele. Eles fazem com a jude. Sim a Phonel. convince à Phonel. Quem anjoar é esse? Ojei desse é o melhor. É o melhor para fazer o rei, comando o rei que ele fornecer. . . . . . . . e nós conseguirmos os armas em casa e as outras quais são as ferramas e a escritura são também e vamos ter uma e eu não consegui o que é a finalizar para o final daquilha? tinha 100 graus mas só tinha um grau e estava com um grau e um grau alguma coisa não pegava mais e não pegava mais os carnaval não pegava mais no grau Tchau.